Música Oi gente, tudo bem? Começando um vídeo novo por aqui Cara, eu adoro o Youtube, entendeu? Porque ele é um registro da nossa vida E aí eu tô registrando a minha cara toda inchada da gravidez E vou lembrar disso daqui a alguns anos quando eu for rever esses vídeos Bom, mas hoje eu volto com a continuação da nossa limpeza, né? Só pra explicar pra vocês Era uma terça-feira, eu acho, num vlog passado Que eu mostrei que a gente começou uma limpeza super pesada, assim Uma geralzona mesmo Aí a gente acabou recebendo uma visita do Cícero, lá do CBA dos Ornamentais Que aí foi o último vídeo que vocês viram E a gente teve que parar a limpeza no meio Daí no outro dia, né? O Itamara e minha mãe continuaram Minha mãe voltou aqui pra ajudar, graças a Deus E eles conseguiram terminar Então vou mostrar um pouquinho de como ficou Vou fazer uma atualização do gado que veio aqui pra frente essa semana Eu olhei pra lá porque eu tava olhando pra eles Da nossa horta de pintinhos de brama Um vlog bem diversificado pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Comenta aqui se você gosta desses vlogs, assim, que são atualizações, sabe? Mostrando o dia a dia ali E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Que é arroba Campeiro Coração Bom, gente, continuando, né? Vocês viram que a gente começou uma super limpeza Que nem eu falei já no começo do vídeo E agora o Ita vai passar a vassoura de fogo nos tijolos Também é muito importante Não só limpar a baia, né? Mas limpar tudo, ó Então ele vai higienizar tijolo por tijolo Que é o que a gente fala, né? Cuida muito com as gretas, os buraquinhos Aí também... Isso aqui a gente já faz, né? Diariamente, mas só pra reforçar Lavar bem os bebedouros com água, sabão Deixar secando no sol Os bebedouros Os comedores também vão ser lavados É, durante a semana ali os bebedouros a gente lava e já usa É bom uma vez por semana pelo menos deixar... Secar no sol pra meio que esterilizar, assim, né? A gente pode esfregar com bastante sabão, né? E aí esses são todos os tijolos que a gente usa ali dentro nos viveiros Daí pra botar água em cima, né? E por que a gente usa tijolo, Ricardo? Por que a gente usa o quê? Por que a gente usa tijolo? Essa eu sei! A gente coloca tijolo porque, assim, ó Se deixar o bebedouro ali em cima da serragem As aves sujam muito Porque elas ficam ciscando, elas ficam tomando banho na serragem E aí enche de serragem e a água fica podre Em questão de segundos, assim Já começa a ficar com cheiro ruim Tem que trocar, imagina Tu enche isso aqui Bota aqui e só sai um pouquinho de água Mas se aquilo ali suja Já fica, assim, muito ruim Então sempre coloque Tem lugares que deixa pendurado, né? Mas aqui como é ruim deixar pendurado A gente coloca dois tijolos E é perfeito, gente A água praticamente não suja Então dá pra ficar ali o dia inteiro com a mesma água, entendeu? A regulagem é botar o bebedouro na altura do peito da ave Isso, ó Não sei se vocês ouviram, né? A regulagem ideal é colocar o bebedouro na altura do peito da ave Então dois tijolos pra essas aves que a gente tem aqui São suficientes Pro garnizé é um, eu acho, né? Ou dois também dá É muito difícil Não ia deixar só um É Ia que ser um e meio, né? Pro nosso garnizé a gente deixa um tijolo Que também já funciona Tem a ave que suja mais, tem a ave que suja menos O Isebrite fazem muita sujeira É incrível Vou te mostrar pra vocês aqui, ó Tá tomando banho e pegando o sol Ai, pegando o solzinho, gente Quando eu digo que é triste quando só chove, ó O rio é que parece que tô morta, né? Eu levo muito susto com isso Tá vivassa, só tá com preguiça no sol E não tá nem aí, ó, que eu abri a porta As outras levantaram E ela continua ali Então tá, gente Eu vou deixar Falei que eu vou deixar a Tui e a mãe limpando Vou sair pra ir lá Fazer uma consulta Com a minha médica agora O Ita não pode ir junto Porque em tempos de pandemia não pode ir acompanhante Ele só pode ir com, né, ultrassom Mas hoje só é uma consulta de rotina E quando eu voltar Eu continuo mostrando o trabalho deles pra vocês Tá bom? Ai, gente Olha quem tá aqui na frente essa semana Pra quem é novo no canal e não sabe Vamos começar dizendo que esse gado não é nosso, né? E aí tem uma porteira ali pra trás Que quando fechado o gado não vem aqui pra frente Aí tava nesse tempão de chuva O dono do gado Deixou o gado lá pra trás, né? Pra não dar muita sujeirada aqui Lama e coisa errada Mas agora que deu sol Ele abriu Pro gado poder aproveitar, né? Essa grama que já tava maiorzinha aqui E aí ele contratou o Ita Como o Ita agora Ai, tô muito sem fôlego, gente Como o Ita tá em casa Ele contratou o Ita ali pra ficar de olho no nascimento dos bezerros, né? E tratar as vacas que estavam prenhas separadas aqui na frente Ai, o Ita ajudou a fazer parto Deu mamadeira pra bezerro Tudo isso tá registrado aqui no canal Se você gosta de gado E a gente tava com uma saudade deles O Ita contou tem 23 bezerros Que nasceu mais lá pra trás ainda Ó Aí depois, quando o Ita tiver Eu posso chamar ele pra Ele falar Tem aquele que nasceu aleijado, lembra? Porque era muito grande A vaca sofreu muito pra eu parir Já Só que eu não lembro qual que é qual Ele pode mostrar pra vocês depois Ei, sai da minha horta Olha os bezerrados, gente A gangue dos bezerros atrás das galinhas Achei bonita aquele cabeça vermelho A cabeça e orelha e o pé vermelho Uhum Olha só, gente Ah, meu Deus Que orelhudo aquele ali Meu Deus Olha só, gente A mãe dele é aquela preta lá Preta e branca, tá vendo? Aham Aquele outro lá, tu tá dizendo, né? Que tá com a orelha caída lá É, esse aqui, ó Pra gente usar E aí poder dar as nossas opiniões sobre ela Um barulho, tu vai botar eles aqui fora, no pinteiro Ó Preparou tudo bonitinho ali pra ele, já Só tá até um banquinho pra mim Vamos lá, calma aí Bom, pessoal Eu vou mostrar alguns bramas Que eram lá do Jonathan Dos altos Que é o Grand Zoo Olha só Nossa, como são grandes e bonitos Um ponto positivo da chocadeira Eu tinha ouvido que como ela é quase toda fechada com a porta Só na parte da porta Da criadeira? É, da criadeira, desculpa Ah Que aí, às vezes, alguns pintinhos, né? Tipo Foi uma reclamação que eu ouvi dela Que não circula muito ar dentro dela, né? E falta, digamos assim, oxigênio, ar pros pintinhos E acabavam perdendo Mas eu não posso reclamar Porque olha só o tamanho que estavam esses pintinhos E tinha muito pintinho lá dentro Ah, vocês vão ver Essa caixa tá cheia E ainda sobrou quatro peru e mais alguns pintinhos menores Que eu deixei lá E eu vou tá soltando e passando eles pra cá Cara, eu tive a impressão de que eles ficaram até mais mansinhos na criadeira ali Tu abria a porta Olha só Ah Eu acho que sim Porque ali eles veem a gente de lado, não de cima, né? Aquelas outras caixas a gente via por cima Eles se assustavam muito E aqui a gente tratava eles pelo lado, né? Pela lateral Aí olha só Veio os parabéns já pro Jonathan pessoalmente Lá no tipo Falando direto com ele, né? E... Porque a gente comprou ovos de brama já De criadores e tal Os que trabalham E... Ele que tipo Tem a criação pequena em casa ali Não trabalha comercialmente Com a raça Gostei muito do padrão dela Do desenvolvimento A taxa de fertilidade A taxa de eclosão Foi... Disparada a melhor linhada que a gente teve de brama aqui em casa Fui muito bonitinho Lembrando que tem mais uma nascendo ainda, né? Da última linhada de brama Mais um azul Então muito grande Desenvolveram muito rápido Então com três semanas Esse pintinho de brama Mais um azul Ele tem nas cores azul e buff lá Então pode ser que nasça um buff azul Eu tô torcendo pra que aconteça E essa aqui tá nascendo umas penas Ele tem galo buff Galinha buff Galo azul Galinha azul E galinha splash Pode nascer o azul Pode nascer o preto Pode nascer o splash Se eu não me engano O buff e o buff azul Ah, lembrando que agora eles têm um Instagram rural também, né? Que antes eles tinham só um Instagram Oásis Suculentas Isso mesmo Que é o trabalho deles, né? E agora eles têm rancho da paineira Eu vou deixar aqui na tela pra vocês seguirem Que aí vai ser um rancho Mas é um Instagram Pra mostrar o sítio, as árvores que eles têm e tudo mais Todos eles se desenvolveram praticamente igual Teve uma outra linhada de brama que eu tinha aqui Que deu muito desparelho Os que cresciam rápido Ficaram muito grandes, rápido E os outros estão bem pequenininhos E esses aqui são todos por igual Eu acredito que deve ter uns 20, eu acho Nossa Então é uma turma grande pra colocar lá na criadeira, né? Desde que eles nasceram eles foram pra criadeira lá Na verdade a gente não tinha criadeira ainda, né? A gente ficaram uma semana acho que na caixa de papelão E depois a gente passou pra criadeira Mas não perdemos nenhum Acho que vai ser um buff Que nem a Nicole falou Eles são bem mais vancinhos Aí por enquanto lá eu vou deixar só os peru Tem dois ou três que é brama polaco dele também Que ele tinha uma galinha polaca Gente dos bramas Ó, mais um azul Olha só Meu, isso é muito grande Nossa, pra três semanas Porque assim que nasceram esses Eu limpei a chocadeira e coloquei pra chocar os ovos que veio lá do Dudu E aí Agora começou a nascer o Dudu Tá nascendo o Dudu Então esse aqui tem três semanas Mais um Não, 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 não Esse tá ruim Eu não contei como são São paredinhas ali Não, mais um Parece uma previsão Gostando bastante delas Quero ficar mais clarinho de todos Qualquer coisa é só um splash Eu ainda não tenho Estou me agatando ainda com Com padrão de cor das bramas, né Olha essa Galerinha Tudo ali dentro Que coisa mais linda É o último? É o último aqui da casa Aqui deve ter um Um, dois, três, quatro Os dois estão se rodeando É engraçado que eles estavam em círculos antes Não, olha Então, gente Vocês estavam quase se acostumando Com aquela É... Paisagem de sol Não durou muito tempo, tá? Durou uns três dias E agora, ó Caiu chuvarada Já lagou tudo de novo Uma perua lá em cima berrando Ah, eu nem mostrei Como ficou a finalização, né Ó, conseguimos ter ainda baias vazias Isso é um milagre, entendeu? Tipo, é muito difícil ter Mas eles limparam todos os viveiros Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Que, gente Tipo, tudo Tudo que tinha direito, entendeu? Os de cima Esse daqui Tudo lindinho Aí a nossa ideia Era aproveitar, né O sol no final de semana E gravar pra vocês Várias atualizações Mas esse final de semana Só tá chovendo, gente Mas daí a gente vai fazer Vídeos de baia por baia Toda a criação E vai mostrar pra vocês O que nós vamos fazer agora, Itamar? A coisa que tem Ela grava bastante, gente, né? Nossa, muito, gente Eu falo isso em todos os vídeos Ó, aqui também já tem bicho agora Então comenta aqui embaixo Se vocês querem a atualização das baias Mas, enfim Uma coisa que tem alegrado muito a gente É colher coisas que a gente plantou Nossa, e olha como tá linda, gente A horta Quer colher? O Pipi não tem espinhos Olha só esse aqui, ó Que a gente tá deixando pra ver Até onde que vai Meu, vocês não tem noção Deixa eu chegar mais perto Olha a mão do Ita, gente Aqui tá quase um... Nossa, tá imenso Ele tá saudável Uhum Ali tem mais um Isso que eu gostei, assim, do Pipi Até agora também não deu bichinho Nada, né? Não Vai dar uma salada, né? Meu, isso aqui dá uma salada Pra uma semana, pelo menos, pra mim A gente já mandou um pé de alface Pra tua mãe, né? É, olha como tá linda o alface A gente pode receber visita aí, né, Liu? Vem cá pra vir aí semana que vem, né? Ah, é verdade Pra ele Porque esses dias eu falei, né? Ah, vamos limpar A gente vai receber uma visita e tal Vocês nem imaginam que visita que é, gente Ó, alface tem pra visita, entendeu? O almeirão tá bonito Olha só que lindo Uma outra tem rabanete pra colher Uhum Eu tô olhando aqui as adobras Ainda não deu nada Tá bonito o pé de tangerina aqui Vindo agora Um barraço E as balancias também aqui Ó, mas estão se esticando Tá com flor, né? Tá começando a dar umas florzinhas Vamos ver se vai Alguma dela vai segurar Ali Aqui com florzinha Vamos lá na outra Que tem uns sabonetes pra colher Deixa lá ver minha banana Porque eu venho aqui Tem que ver a banana, entendeu? Aqui Ó Continua Do mesmo jeito É, agora eu tô esperando Olha as folhas que lindas Esse aqui Já faltaram um pouquinho também Agora Uhum Olha que metais É, pessoal Vamos lá na da frente A amostra que o gado comeu lá Aí eu passei o Isso É que eu tô cheia de coisa Bom, gente Agora vamos mostrar uma atualização Que fizemos Depois de Três vezes, né? O gado invadi A nossa casa Duas Duas? Tá, achei que tinha tudo três Uma vez invadiu Só que não deu nada, né? É Que aqui, ó Agora tá ligado? Não O Ita passou um choque Pra quem não entende Ó O aparelho fica lá Aqui não dá pra ver Aqui, ó Tem um fio Aí desce Aí aqui eu fiz um Um gatizinho Isso, ó Pra poder abrir, né? Que aqui é um novo Portão de saída E aí segue E por que a gente fez isso, né? Tá? Primeiro Pra quem não entende Isso aqui não é pra matar o gado, tá, gente? É só pra dar um sustinho E ele parar de... O choque, como ele funciona? Ele joga pulsos Elásticos nesse arame Então, assim Ele não é aquele choque Que tu vai encostar E vai ficar grudado Ele, tipo Tu encosta Ele vai dar aquele pulso Aí tu Tipo A tua reação é Soltar E vai conseguir soltar Porque justamente Não é um Corrente contínua É corrente É um pernado E aí Além de ter entrado Os bonitos Tavam fazendo o quê? Até os gansos Tavam fazendo isso Vai servir até pra eles Olha só Detonaram aqui A cebolinha A Nicola já tinha visto A cebolinha Detonaram tudo A cebolinha Os vacas estavam passando A cabeça aqui no meio Dos arames E comendo aqui as verduras Aí é na parte de baixo Para os gansos Eu já tinha feito isso aqui Para as galinhas E agora eu passei aqui Esse choque Então Nessa altura Fora-fora Aí ele cerca Tudo lá E lá elas também Passavam a cabeça Pelo arame Para ficar pastando Para lá de dentro Como se não tivesse Um pasto gigantesco Olha Aqui tem uns Rabanetes lindões Para colher Ah, já rachou Demorando Ah, mas mesmo assim Dá pra cortar e comer Olha que lindo Esse aqui Perfeito Também Aham Os outros Eu tô quase pensando Em deixar mais um pouco Porque ainda tão Essa aí Eu vou colher tudo Para É Não tem problema Ser pequenininho Deixa eu tirar um Da terra Desse prazer Cara, estão muito lindos Meu Deus Esse sabonete Aquele pepino Um mês inteiro De salada Tá garantido Deixar esses dois aqui Uhum Que também pra dentro Olha aqui, ó Pra ser repolho aqui Pras aves Repolho roxo E repolho normal E não deu, né? Não vingou Não deu repolho Não deu brócolis Não deu couve-flor Que a gente plantou Não deu certo É, mas o pé de couve-flor Tão bonito É, que são esses aqui Grandão, né? Mas não deu É, não deu Não chegou na cabeça Ó Tipo, o pé tá bonitão E o Ita usa todas as folhas Pra Olha só essas folhas O Ita usa as folhas Daí pra bicharada Assim, mas A verde nem se não deu Palmeirão dando semente Isso Cada negocinho Desceu um monte de semente E é legal que elas se espalham Ó E tipo, essa aqui Tá pra fora Que tá pra fora Foi Nasceu sozinha, né? Nessas folhas Nessas sementes Que se espalham Assim, ó Olha também Aí aqui tem o repolho Não sei se você vai me mostrar Ai Aqui, ó O repolho Eu já tinha mostrado Acho que no outro vlog Tá bonitinho Tá bonitinho Era pra ter umas Aqui Uma dúzia, né? De repolho A gente comprou Sim, é Aí esse aqui também ainda Acho que vai dar alguma coisinha É, que esse tá bonito também Com as vacas de comer De comer, de comer De arrancar Que ódio Aí temos que Hora que parar mais Essa chuva de novo Dar uma limpeza Na horta, né? Colheu toda a cenoura É Ficou boa, né? A gente aproveitou ainda Todas as pequenininhas É, deu tudo desse tamanhinho Acho que eu mostrei E aí a minha mãe veio aqui Cozinhou tudo Não comemos todas as cenouras E aí agora Já tá Só jogar mais adubo aqui Virar mais uma vez Eu queria sentar Porque eu posso sentar Com um banquinho E tipo Ficar limpando assim Sabe mais Tá encharcado Não, é que eu confundi Eu achei aqui ó Que essa folha Fosse um morango Uma folha queimada Aqui ó É meloso aqui ó Sim Mas tá bonitinho Pegou bem Já tá com Com florzinha aqui Moranguinho Ó teu peixinho Tá ali ainda Ele não morre Não É um plantão aí Peixinho da horta Aqueles que frita assim E parece uma coisa de peixe Sabe Tá ali o coitado Faz Tempo Aqui ó Olha só Faz tempo queimou ver né Esse faz Olha a grossura Dessa folha de babosa Se a Olga tiver cabelo fino Eu vou passar nela Minha mãe passava no meu cabelo Quando eu era criança Porque eu tinha o cabelo bem fininho E adiantou gente Olha só Essa bolinha fina Sai que ela cortar agora né Olha o tamanho dessas folhas Não São lindas essas folhas Olha só Olha só Tamanho Esse canteiro é muito legal também Assim Cheio de Almeirão É eu vou colhendo né Sempre de baixo pra cima As folhas Pode ver que o talo embaixo Geralmente não tem mais folha né Eu vou pegando sempre Essas de baixo aqui ó Uhum Que é as que vão ficando Mais velhas Sim E aí eu colho E levo lá pra bicharato Cadê a familhinha Tá ali ó Já tá difícil saber qual que são os adultos E qual que são os filhotes gente Quando eles berram eu sei bem né Mas olhando de longe sim Cresceram muito Cresceram muito Olha só gente Na verdade eu não sei se vocês vão conseguir ver bem Faz dois minutos Que a gente tava ali fora mostrando pra vocês Não foi dois minutos Ó o Ita tá E olha só Tá O tempo tá muito assim aqui ó Do nada cai uma chuva Não é daí chuvinha Começa a cair um chuvão do nada E é assim que tá o tempo aqui Aqui ó O berço da Olga Ai meu Deus Você tá no berço da sua irmã Você tá gostando de dormir aí E você vai dormir com ela Quando ela nascer Tá nos pacotinhos de fralda Aí eu desmontei né Que nem eu falei pra vocês Ai gente Isso aqui é tão legal Não vou mostrar toda essa bolsa Não se assustem tá Inclusive Deixa eu falar com vocês Opa Eu tô ali também Ai Deixa eu botar a câmera aqui Inclusive assim Esses dias a gente Eu nem lembro o que a gente tava mostrando E daí um rapaz Manda mensagem dizendo assim Ai mostra coisa da Olga Só no teu canal Que não me interessa Quero ver as aves Mas o que eu posso dizer é Desculpe E acostume assim gente A Olga vai fazer parte da nossa vida E assim como Tem gente que não gosta de mim Eu apareço aqui Tem gente que prefere Mas quando eu gravo vídeo O Ita também aparece Vai ter a Olga Então é daqui pra frente Vai ter um pouco de Olga assim Em cada vídeo Porque é a nossa vida Entendeu? Tudo se transformando E aí Tem gente que gosta Graças a Deus a maioria Eu acho que gosta de ver Um pouquinho Realmente assim Coisas mais focadas nela Por isso que eu postei Diário de gravidez Tudo no meu canal E aqui eu gosto De dar essas pinceladinhas Pra quem acompanha a gente Pelo menos tá ciente Do que tá acontecendo Sabe? Eu tava olhando pra mil lugares Ao invés de olhar bem aqui Eu tava olhando ali Enfim Só quero mostrar pra vocês Uma coisa rapidinho Muito fofa Que são Que é essa bolsa Olha só gente Isso aqui Pra quem não entende No mundo dos bebês Que nem eu não entendia É um coeiro Uma freudona assim Que se usa Cadê o nome De quem era esse coeiro Gente Meu Deus Deixa eu achar aqui Calma aí Olha de quem era Esse coeiro Gente Do Ita Gente Do Ita Essa sacola É de roupas Do Itamar A minha sogra Tinha guardada lá E eu falei É claro que eu quero usar Aqui ó Ó E boy Falei ó Óbvio que eu vou querer usar Na Olga É Tem uma A maioria das peças É bem grande Assim então Acho que vai demorar Pra eu usar Ó Que nem esse macacãozinho Aqui Mas gente Imagina Que coisa mais deliciosa Tipo E tá muito Impecável As coisas Assim ó Entendeu É que tem um Que eu fico imaginando O Ita usando Quando ele era pequeno O que ó Gente Uma regata É um macacão regata E aí Eu quero muito Usar na Olga Assim Né Foi algo que o pai dela Vestiu eu tentando Gente Ela tem um vestidinho Que era meu Do meu batizado Né Que eu já mostrei Pra vocês E agora Tem um monte De roupa Do Ita Muito fofo Né Comenta aqui embaixo Se você também gosta Assim De coisas antigas E reaproveitar Coisas que tem Assim Que são especiais Sabe Eu acho muito especial Isso Olha Aqui é tipo um casaquinho De ovelhinha Gente Sério E aqui E aqui Que ela ficou Que ela ficou Que ela ficou linda Entendeu Tá cheio De presente Dos inscritos Em cima E aí Eu mostro No próximo vídeo Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Um forte abraço A todos E até a próxima Tchau 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 Tchau